Olá, hoje é dia 16 de setembro de 2018, começa mais um estudo de domingo, eu sou André Moraes, analista de investimentos e o discurso aqui hoje é muito parecido com o discurso das últimas semanas, a gente tem um mercado em consolidação que nada mais, nada menos, significa falta de tendência, ao menos no gráfico diário, para operações swing trade. É claro que no intraday a gente tem tido muita volatilidade, o que não traduz em direção do gráfico diário, então você tem um dia de subida forte, queda forte, nós temos tido aí os dois últimos meses muito bons para esse tipo de operação, mas se não tem direção no gráfico diário, a maioria dos ativos também fica sem direção, e aí se não tem direção, se o gráfico fica parecendo um paciente com parada cardíaca, ele fica morto, andando de lado, a gente não tem volatilidade, portanto é impossível conseguir com várias operações um bom retorno. Eu continuo achando que o movimento mais bonito para acontecer no gráfico seria o movimento para cima, acho o movimento, se acontecer para baixo nesse momento, muito mais perigoso, muito mais difícil de ser surfado, essa é a minha opinião, se pensar diferente, eu acho que tem muito mais gráfico dando venda do que compra. E durante a consolidação é um momento que é muito difícil a gente dizer, ou calcular olhando no gráfico, o que é mais provável de acontecer, principalmente da forma que está acontecendo. Mas hoje estudando eu percebo que tem muito mais ativo pronto para cair do que para subir, perfeito? Eu vou continuar com as mesmas diretrizes das semanas anteriores, ou seja, se cair, ok, tem um monte de ativo interessante para cair. Eu vou preferir não fazer indicações de venda, eu posso até mostrar alguns papéis que estão interessantes para venda. Olha só, tem muito papel como, por exemplo, ABCB4, que está muito próximo de romper um ponto de suporte. Deve tirar o zoom desse gráfico para vocês verem como é um ponto bonito para uma queda a partir dessa região aqui, ou até mesmo colocar um gráfico semanal para ficar aqui mais impactante. O papel aqui está num ponto bonito de suporte, se perder esse ponto, e aí eu vou voltar para o gráfico diário para mostrar para vocês se perder esse ponto de 14,14, como pode caminhar bastante para baixo com alvo em 11,85, stop acima de 14,91. Só para não sair dos bancos, os bancões Itaú, BBDC e BBAS, Banco do Brasil, estão todos com essa condição que perdendo esses fundos aqui que estão fazendo podem também vir para uma queda mais forte. A gente tem ativos de outros setores que têm uma condição muito parecida, que também, opa, digitei errado aqui, vamos lá, que também estão, como eu gosto de falar, na beira do barranco. A gente tem aí uma possibilidade até de fazer um fundo duplo, por exemplo, em EZTC3, mas se perder o fundo que tem aqui em 15,44 abre caminho para muito mais queda. E aí você poderia tentar alguma coisa com stop acima de 16,29 e até mesmo com o GGBR, que teve aí nos últimos momentos até um sopro de vida nas semanas anteriores, mas um setor que perdeu bastante força essa semana, também abaixo dessa região de 15 reais, pode cair bastante. Então, o que eu percebo estudando hoje, para fazer esse estudo, é que muito mais ativos têm essa condição aí de se romper para baixo da oportunidade de venda do que se romper para cima da oportunidade de compra. Agora, deixa eu voltar para o gráfico. Olhando para o Ibovespa, a gente tem consolidação. Neste momento, o Ibovespa está até perto, muito mais perto de romper a consolidação para baixo do que para cima. Por que eu não gosto dessa venda? Eu acho que o mercado está um tanto quanto amassado e sofrido. Então, quando sai notícia ruim, ok, ele cai. E pode até romper essa consolidação. Mas o meu receio é que se tivermos... E o mercado tem se mexido principalmente por conta de política interna aqui no Brasil. Com exceção do dólar, que está vivendo o movimento, que além disso é um movimento também que acontece no resto do mundo. No mercado de ações, o foco principal tem sido política. Se a gente tiver um crescimento que nem é tão provável, mas é possível, de um candidato ou de mais de um candidato que os investidores gostam, eu acho que vai ser uma subida tão forte que iria inviabilizar essas vendas. Por isso, eu prefiro ficar focado somente nas compras, como a gente tem feito nas últimas semanas. Não tem dado entrada em quase nada. Das que deram entrada, a gente teve boas surpresas, como aconteceu em Sula11, como aconteceu em BID4. Surpresas ruins de ativos que romperam o ponto de resistência e acabaram voltando. Mas tem sido um jogo de 0x0, assim como o tal Ibovespa. E também foi assim para quem apostou na venda. Muita coisa caiu e subiu rapidamente depois, por conta principalmente do noticiário político. Então, os ativos que eu escolhi aqui hoje para fazer as minhas indicações são ativos para compra. Acreditando que se vier o movimento de alta, os ativos que mais poderiam ganhar com esse movimento são exatamente esses que eu vou falar para vocês. Fechado? Vamos lá. Deixa eu começar aqui falando de Ambev. É um ativo que também, assim como ZTC, assim como outros que eu falei, ABCB4, que é o Banco ABC, está perto de um ponto de suporte. Eu entendo que existe uma chance de pelo menos 50% de ter esse rompimento. Se isso acontecer, vai ser péssimo para o Ambev. Mas se ela voltar a subir a partir desse ponto, a gente pode ter uma figura que a gente chama de fundo duplo W, que é quando você tem uma perna grande de baixa, uma recuperação, deixando a primeira perna do W. Deixa eu traçar isso aqui para vocês, que fica mais fácil de entender. E aí, um outro teste de fundo, se começar a subir daqui, a gente imagina uma subida tão forte quanto a primeira perna de queda foi aqui atrás. Então, isso gerando aí o que a gente entende de uma boa operação. Então, se eventualmente o mercado ganhar força essa semana, se Ambev ganhar força essa semana, o rompimento de R$18,58, no meu entendimento, gera uma boa possibilidade de operação, com o alvo aqui em R$20,82 e o stop abaixo de R$17,84. Segundo ativo é Eco Rodovias. É um ativo que já cai há bastante tempo, desde o começo do ano ele sofre bastante, mas está perto de fazer algo que me agrada muito, que ele rompeu uma linha de tendência que a gente traça aqui. Eu gosto muito desse tipo de operação. A gente acaba dando o benefício da dúvida, nem vamos pegar no rompimento da linha de tendência, e sim no rompimento desse topo anterior, que neste momento, para mim, é o topo mais importante. E se isso acontecer, também acho que seria uma boa compra com o alvo em R$9,80, o stop abaixo de R$7,30, tá ok? Terceiro ativo foi um que eu falei dele semana passada. O ativo não saiu do lugar, eu continuo achando bonito, que é o Hale 3, no rompimento de R$14,29, o stop abaixo de R$13,40 e alvo aqui em R$16,98. Quarto ativo é Petri 4, está vivendo uma consolidação, principalmente no ponto em que se encontra, a gente olha para isso aí e fala, cara, tem 50% de chance de romper para cima, 50% de romper para baixo. Como eu não sei o primeiro futuro, eu acho que se romper para cima, ela pode se mexer bastante, até porque, no meu entendimento, tem uma boa possibilidade disso aqui ser uma onda 1 de Eliott, isso aqui uma onda 2 e, portanto, abriria um alvo aqui para essa região acima de R$25,00. Se romper para cima a região de R$19,58, eu entendo como interessante o papel, o stop abaixo de R$18,18 e alvo em R$23,77. É sempre bom frisar que papéis de empresas estatais sofrem muito mais com política, ou seja, se vier algo que o mercado não gosta em relação às eleições, Petrobras é uma das que mais vai cair, vai cair com mais força, porque é uma empresa estatal. Da mesma forma que se vier algo bom, tomara que venha, é também uma que tende a capturar muito bem um movimento positivo do mercado e subir com bastante força. Então, entendo que se Bovespa tiver um rompimento para cima, Petrobras vai liderar este movimento e a gente pode, portanto, se tivermos aí boas notícias nas próximas semanas, surfar esse movimento com Petrobras, tá ok? E para finalizar, um ativo que está bem longe de tudo isso, bem longe de política, simplesmente tem tendência de alto e pronto, é PSSA3. A gente já falou de rompimentos em momentos anteriores dela, e eu continuo achando interessante, acima de R$58,85, stop abaixo de R$54,27, alvo em R$52,61. Outra coisa, pessoal, principalmente para quem tem menos experiência, quem já tem experiência, sabe o tamanho do lote, sabe o que fazer em momentos como esse, já viveu outras eleições, mas quem tem pouca experiência, não tem problema nenhum em assumir que, cara, esse mercado está nebuloso, está difícil, coloque o seu dinheiro aí num tesouro direto com liquidez diária, num tesouro Selic, num CDB de liquidez diária, ou pelo menos boa parte desse dinheiro, e deixa para voltar para o swing trade a hora que a gente voltar a ter tendência. Só não pode chegar atrasado demais, porque depois que a onda acontece, você pular em cima dela, corre um risco de se machucar bastante. Mas você tendo o seu dinheiro investido em liquidez diária, você tem um dia aí para tomar decisão e entrar no mercado se for assim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem momentos que você olha para o gráfico e fala, cara, você tem que estar comprado, talvez com 100% do teu capital que você escolheu para colocar no mercado de ações. Tem hora que você vai olhar para o gráfico e falar, cara, tem uma chance de ter um movimento de queda incrível, então você tem que estar vendido em 100% aí do capital que você vai colocar para o swing trade e isso não tem nenhum problema. Mas tem um momento também de você olhar e falar, cara, isso está nebuloso, tá? Eu não preciso... Ganha no longo prazo não é quem opera, né? É quem segue estratégias e tem que ter no mercado lateral uma estratégia que te diz, cara, fique de fora. Isso vale para a grande maioria dos ativos, então não tem nenhum problema. Se não está enxergando tendência, se não casa esse movimento com a tua estratégia, fique de fora, tá? Daqui a pouco o mercado é tão legal que daqui a pouco vai ter um próximo movimento muito legal, muito forte, espero eu, que a gente vai conseguir surfar. Perfeito? Bom, quero convidar vocês a conhecer aqui meu blog que é o andremoraisnabolsa.com.br e aqui eu tenho uma coisa que eu cuido com carinho, tem muita informação e principalmente para quem está começando, muito conteúdo aí falando de... geralmente de coisas que vocês me perguntaram, tá? Então, nessa aba aqui inicial, a gente tem os vídeos, textos, enfim, materiais que foram feitos em outros momentos, tá? Tirando dúvidas de alunos e explicando sobre alguma coisa que eu acho interessante na análise técnica. técnica, nessa aba aqui, quem sou, tá? Tem muito material que... planilhas, e-books, enfim, que com o passar do tempo eu desenvolvi, meu livro, né? E principalmente para quem gosta de swing trade, esse kit de gerenciamento de risco que ficou um tempo fora porque estava dando um problema na hora de baixar, mas agora está ok, aonde a gente fala exatamente de momento de ficar comprado, com quanto ficar comprado por ativo, momento de ficar de fora, que, inclusive, eu acho que é o momento que a gente vive hoje. Então, fica a dica para vocês, se quiserem, baixem aqui esse kit que tenho certeza que entendendo o gerenciamento de risco vai somar em muito com a análise técnica que você usa. Aliás, tem sempre a discussão, inclusive, esse final de semana sobre o setup ideal, o que é bom, o que é ruim e tal, né? E a análise técnica, na verdade, ela é uma fração do que você precisa para vencer no mercado. Você precisa de um bom gerenciamento de risco, ter uma mente equilibrada e outras coisas que com o tempo vocês vão descobrir que são tão ou até mais importantes do que a análise técnica. Fechado? Então, fica aí o convite para vocês para conhecer o blog, baixe o kit se estiverem precisando de algo para gerenciamento de risco. Eu espero que a gente consiga essa semana excelentes operações e espero também voltar aqui domingo que vem para fazer mais um estudo de domingo. Um abraço para vocês e até lá! Um abraço para vocês!